Eu era nesse futuro também, outras pessoas que começaram o Real Skit depois que eu falei vamos fazer, vamos, o pessoal que começou também saiu. E durante esse tempo a gente cresceu, cresceu pra caramba, entrou muita gente, então a gente do Brasil inteiro, a gente do mundo inteiro, porque é uma coisa que eu fiz questão desde o começo, era que o Real Skit fosse o Brasil, fosse o São Paulo, o Bicadelo, o Brasil, porque o país, a gente é brasileiro, antes de ser focalizado a gente é brasileiro, e eu também fiz questão que fosse o Brasil com S, que é uma coisa que não existia antes, vocês podem ver Motoclub, é tudo com Z, não tem nenhum, nada é com S, e depois disso outras pessoas começaram a fazer também com S, mas isso não vem ao caso agora. E como vocês sabem, o Real Skit começou com aquele logo ali, aquela bandeira que é essa daqui que eu tenho na camiseta aqui, que o Casal Bé também tem na camiseta dele aqui, e o colete, o colete aqui, o colete aqui, e ainda tem aqui, porque é o seguinte, isso daqui pode ter sido registrado aqui na China, na casa do caralho, mas quem fez fui eu, e quem começou foi a gente, então vai com a gente até o fim. Fizemos um novo logo, The Shield tá aqui, que a gente usa com muita honra, mas quem conhece a história, quem conhece a história, quem tá aqui desde o começo, sabe que essa porra quem começou foi a gente, isso aqui vai até o fim com a gente. E não tem panelinha. E não tem panelinha, quem tá aqui, todo mundo, todo mundo foi convidado, foi um evento aberto, eu não fiz fechado, eu fiz um evento aberto, meus convites até acabaram, faz um tempão que eu não consigo convidar ninguém, eu até pedi pras outras pessoas convidarem, porque eu mesmo não tinha mais convites disponíveis pra poder convidar. Então, pô, eu considero isso aqui um grande sucesso pra gente, por mais que a gente esteja desde setembro, de agosto, setembro de 2014, fazendo toda essa reformulação, por mais que isso tenha começado lá atrás, eu considero que isso daqui é o nosso renascimento, nosso rebirth, né, tipo, parafraseando o Angra, nosso rebirth que a gente tá falando aqui com o Loureiro lá atrás, eu fiquei com o Angra na cabeça. É o nosso rebirth aqui, e eu agradeço a todos vocês, muito obrigado a todos vocês, eu queria que todo mundo, uma salva de palmas para o Hells Kit em Brasil agora. E uma coisa assim, pra deixar claro, assim, a gente não tem panelinha aqui, ninguém é melhor que ninguém, tá? Eu comecei, mas assim, uma pessoa começou pra outras pessoas seguirem, eu não precisava nem estar aqui. Eu tô aqui, lógico, é uma coisa que eu carrego, eu carrego na pele, na pele, e carrego também, lógico, no coração, o negócio que eu levo com amor, eu gasto o meu dinheiro, eu gasto o meu tempo, tudo que a gente vende aqui, tudo que...